Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Chegamos ao capítulo 6 do nosso livro, The Divine Forces of Lunar Nakshatras. Eu acho que é um dos melhores capítulos desse livro, porque ele é bem divertido. Eu vou me permitir uma parte dele fazer uma tradução quase literal, na medida que você consegue fazer um negócio desse. E também tem bastante a ver com o que a gente conversou no primeiro momento, né, desse ato de fazer uma coisa de forma coletiva em prol de um objetivo maior. O néctar do Soma Nasce ou flui Quando os 33 Vishuadevas Vishuedevas, aqui no caso Abrem os seus portões do céu Ter uma integração entre o que que é esse estado coletivo e essa consagração na cultura védica, gente, o Soma meio que assume o papel do Moksha. Não existe muito a necessidade de você se libertar, do ponto de vista, assim, do que que tá no Uruguay Veda. Essa questão não aparece muito, mas aparece o Soma pra cima e pra baixo. E a alquimia do Soma também vai estar muito presente aqui nesse capítulo. Ela coloca de que existia esse processo de ascensão ao céu e a sua descida de volta é uma das características dessa Nakshatra, dos Vishuadevas. E, em segundo lugar, fazer com que haja uma prosperidade material, que ela vai ressaltar bastante enquanto uma prosperidade agrícola. Mas, do ponto de vista contemporâneo, talvez seja válido a gente dizer que essa interpretação agrícola é uma coisa do tipo assim, um monte de gente precisa trabalhar junto pra um empreendimento agrícola funcionar, tipo irrigação e etc. Então, a gente vai pegar esse a partir de um lugar, não intrinsecamente da pessoa ter que, sei lá, plantar coisas, mas ter esse lugar de corporação, esse lugar de empreender, depender de um esforço conjunto e coordenado. Ok? De todos os Yagnas que existem na cultura védica, o mais complexo, o mais elaborado, é o Soma Yagnha. Ele demora meio que um ano pra ser, digamos assim, realizado. Então, depende de 16, vamos chamar de padres, ok, 16 pujares, né, 16 capacitados pra fazerem isso, ok? E existe também a necessidade de construir um altar. Pelo que eu entendi, cada um desses andares desse altar vai ser por 27 tijolos. Então, vão ser 5 andares de 27 tijolos, o que, assim, obviamente, tem uma conexão com a ideia de nakshatras e diferentes camadas ou níveis de consciência, ok? E, pra nossa, digamos assim, não muito felicidade vegana, lamento informar que a cultura védica ainda tinha processos de sacrifício de vaca, processos de sacrifício de cavalo, que são os mais famosos, mas também tem de humanos também. Baixo. Baixo, hein? Mas, dentro do que seria uma perspectiva mais humanista de ver isso, essa vaca que estaria sendo sacrificada, ela estaria, digamos assim, entendendo o que está acontecendo e se doando pra esse processo. Do ponto de vista da nossa cabeça contemporânea, isso fica bem difícil de ser uma coisa, assim, fácil de engolir. E, ainda, aproveitando o comentário da Ratna, a vaca, certo? Porque, tipo, na cultura védica, a vaca não é qualquer coisa, não, gente. É tipo você pegar uma Ferrari e jogar pelo precipício, no sentido de, cara, por que você fez isso, entendeu? Tipo, não é um negócio tão trivial ali. E, dentro desse Yaknia, que ia durar meio que um ano, as 33 forças iam ser invocadas a partir de um mantra que tinha 33 sílabas. E todo esse processo ia estar fazendo com que os dignatários entrassem no lugar onde eles pudessem alcançar soma. Porque soma, gente, não é um negócio assim que você vai e pega uma planta e, tipo, faz. É meio que o feitio da ayahuasca. Existe todo um rolê pra que esse soma-ayam seja produzido, pra que esse soma-ayam seja filtrado e pra que esse soma-ayam seja servido e na hora que aquilo dali pode ser tomado. O soma da manhã, o soma do meio-dia e o soma da tarde, como a gente já viu em outras nakshatras, eles têm efeitos diferentes. Então, o soma não era um negócio que o Indra abria a torneirinha e falava Toma aí, galera! Vamos fazer festa hoje! Não era uma cerveja ali. Ele era um lugar onde existia um grande empreendimento pra que aquilo dali se alcançasse. Esse lugar dos bichos e devas, eles vão estar, muitas vezes, com a relação de ter uma luta contra os assuras, etc. Então, não necessariamente essa coalizão vai ser pra formar o soma. Ou pra alcançar o soma. Pode ser coalizões formadas pra outras coisas também. Mas sempre que o espírito de coalizão, em prol de uma coisa maior, se coloca, é que a gente precisa ter esse poder. Então, esses bichos e devas, eles, de alguma forma, eram os guardiões da convocação da Assembleia da produção do soma. Sempre que esse néctar precisava ser refeito, ele era refeito a partir de uma grande aliança, onde todas as forças iam ser mobilizadas pra que fosse alcançado esse estado de consagração. Esse estado de elevação espiritual. Ok? Uma das coisas que é usada aqui é chamada de Tano. Deve ser Tano Unapatra, porque é o U é longo. Que é a ideia de você juntar forças. Essa invencibilidade que aparece na média não é uma invencibilidade porque essa Nakshatra é mais poderosa, etc. E sim pela sua capacidade de fazer essa coalizão de forças. E agora a gente vai ver todo esse lugar aonde os 33 vão ser convocados pro processo da... Não da comitiva, mas do desfile dos devas nessa sapucaí do soma. Ok? E aí cada um deles vai estar aparecendo com uma determinada função aonde... Tudo bem que essa comparação não é muito boa, mas vai lá. Eu não sei se vocês já viram ou leram aquele assassinato no Expresso do Oriente. Do show? Do... Da Agatha Christie. Ok? Eu não vou dar um spoiler aqui muito terrível, mas vocês ao assistirem o filme vão ter um pouco esse lugar do que é do tipo assim existe algo que é maior do que uma ação pessoal. Existe a necessidade de uma... de uma organização e de um empreendimento aonde a soma das forças é o que torna aquilo viável. Ok? E o objetivo desse lugar, de alcançar esse soma, é nos tornar gloriosos. Abidit, aqui eu vou traduzir como glorioso. Abidit, do ponto de vista prático, é considerado de 6,40 a 10 graus de Uttarachada e 10 graus a 10 graus e 53 de Shravana. Então, ela é um padá e um pouquinho de Shravana. É uma coisa bem pequena. Ok? É esse lugar aonde o estado de consagração da matéria abre as portas para a realização do divino que vai, digamos assim, vir em Shravana. Bom, antes da gente ir para a leitura do desfile dos 33 devas, alguém com alguma pergunta, algum comentário? Ou estamos prontos para ir? Jane, por favor. Do ponto de vista prático, você vai ver que vai ter um líquido. Tem, Tiago. Eu queria perguntar se... Então, assim, vai existir uma bebida líquida que vai estar associada a isso. Se ela tem um contexto, na verdade, como um líquido. Agora, do ponto de vista... Como um contexto de um estado, por exemplo. Mais místico, a gente vai associar isso a uma secreção dentro do nosso sistema que deixa a gente dentro desse estado. Então, assim, ainda que seja uma secreção líquida, vai ser muito diferente de você estar com a ideia de que você está tomando um líquido e tal. ainda seria mais um estado de luz e não tanto, assim, de água. Entende? É o estado efulgente daquele líquido que é mais importante do que... Porque não é que uma substância nova vai ser criada dentro do teu corpo. Você vai procurar aquilo dali na natureza, você vai procurar etc. E não necessariamente você vai achar aquilo de uma forma direta. É a partir do processo de você lá usar a chacrona e o mariri e fazer aquilo passar por um fogo. E aquele processo fazer uma alquimia que aquela ayahuasca é alcançada, que aquele soma, ele transparece. Mas ele foi transparecido por um processo alquímico e não por uma coisa que você chegou na natureza e pegou o som. Entendeu? E vocês vão ver, assim, é descrito o processo de amassar os cipós, de treinar, tirar o sumo, meio que de ferver, de filtrar. ok? Minimamente respondido, né? E soma, ele vai ter uma relação com aquela néctar da infortilidade? o néctar do estado aonde o tempo não existe. Então, quando você está nesse estado de soma, a sua aflição diante da existência não existe, porque a sua relação com a hankara fica muito mais dissolvida e outra, a percepção do tempo enquanto uma realidade não se torna evidente. Se o tempo ele para de se tornar uma coisa real, a nossa consciência ela está liberta da dualidade do processo A e B. A dualidade da mente depende da noção do tempo passando. Ele pode estar passando de uma forma mais vagal ou mais rápida, mas o tempo passar cria o estado de mensuração. Ele é, assim, o motor existencial da mensuração. Ok? E sem mensuração, a mente fica difícil de fazer um estado de contraste. A mente, para ela existir, ela precisa dizer que existe um A e existe um B. Ok? Ela precisa fazer uma distinção, uma dicotomia. Se ela não consegue acessar o conceito de tempo, que é o, digamos assim, o pai-mor do conceito de dicotomia, fica muito difícil dela entrar nesse estado de que existe uma separatividade. nesse estado é onde a gente está. Apesar de potencialmente um dia o corpo morrer, isso deixou de ser uma questão, porque o eu que vai morrer já não existe tanto e quando que isso vai acontecer também não é tanto uma questão. Ok? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Namastê.